Eu sou operário da ilusão, vou pintar seu coração É sorriosa, criando sonhos da vida inteira Ave Gozela, criando sonhos da vida inteira Ave Gozela, agradecei o local da família Vem lá de hoje, esse leio entre fadas a ilha Que eu sou operária, alegria de bala nosso leão Tem arte, futuro e deputado, foi fundo criado Agora o paixão, o meu sonho é retrato No trabalho em um cria